Música 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 As vezes eu me quero, e sempre em você, porém Eu fico como chuva ao mar, pelo onde nasções que virei E quando eu venho se chegar, vai que a noite me ver Eu fico como chuva ao mar, pelo onde nasções que virei E quando eu venho se chegar, vai que a noite me ver E quando eu venho se chegar, vai que a noite me ver E o que eu quero dizer é que eu quero dizer Estar o calor que me amei Estar o calor que me amei Ainda dá pra melhorar.